E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Tem surgido direto nas redes sociais como fazer pra montar um grupo, né? Tá aí todo mundo tomando vacina, ainda não estão podendo aglomerar, mas tem muita gente que entrou na época de quarentena que não sabe como que eu vou me organizar pra montar meu grupo de jogo, né? Como é que eu faço isso? Eu já falei sobre esse tema várias vezes nos conselhos lúdicos, mas eles estão todos picotados. E teve umas pessoas que viraram pra mim e falaram Pô, tem mais de 30 programas dos conselhos lúdicos e eu não tô conseguindo achar. Tem como você compilar isso num só pra poder ajudar a gente? Então a ideia desse vídeo é essa. Eu falar como que eu fiz pra montar meus grupos. Isso não é uma maneira bem sucinta, bem rápida, porque isso é pauta pra um programa maior ainda, ao vivo. Então eu vou falar aqui como que eu fiz pra montar meus grupos, como que eu me relaciono com os meus amigos mais próximos que não jogam, como é que eu trato isso, né? E como tem funcionado hoje essas jogatinas, porque muita coisa mudou desde que eu fiz alguns vídeos aí falando sobre o meu relacionamento de jogos com meus amigos gamers e no gamers. Mas antes disso, eu quero lembrar pra você que a gente tem um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Afternet BG, qualquer um dos planos já ajuda a gente absurdamente, e na hora você já começa a participar do grupo do WhatsApp do canal e a participar de sorteios de prêmios e jogos todo mês. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, a loja Red Jogos, que é a loja que tem um visual absurdo, vende board game, vende Magic the Gathering, tem toda uma infraestrutura online, e se você comprar e for do Rio de Janeiro, tem um esquema de delivery irado, rapidinho, entrega na tua casa. Um amigo meu comprou meio dia, 4 horas da tarde, já tava na casa dele, sensacional. A Turus, que faz a bolsa que eu sorteio todo mês, pra você poder carregar seus jogos com segurança, camisas temáticas do jogo de tabuleiro, porta-dado de couro, canecas temáticas, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D, que tá sempre ali imprimindo aquele componente bonitão, bacanudo, pra deixar seu jogo pim-pam em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral, pra quem dá moral pro canal. Gente, a minha primeira dica é o seguinte, não force aqueles seus grandes amigos, que são seus amigos há muitos anos, a gostar de jogo de tabuleiro. Isso é um erro que todo mundo comete. Eu cometi lá na década de 90 com o Magic. Eu achei que eu ia comprar o Magic, ia pegar meus amigos da escola, meus amigos da rua, que jogavam bola comigo, que jogavam até RPG comigo, e ia botar pra jogar Magic. Sabe quantos jogaram Magic comigo? Nenhum. Eu tive que procurar uma loja que tinha Magic, que tinham pessoas jogando, fiz novas amizades pra poder começar a jogar o jogo. Então nesse momento, o caráter do pequeno Fabrício começou a ser formado. E depois foi assim no Warhammer 40K. Poucos amigos que jogavam Magic foram pro Warhammer 40K comigo. E do Warhammer 40K pro jogo de tabuleiro, foram quase todos, mas nem todos jogam constantemente, que nem eu jogo com a Fiel. O meu grupo mais fiel de jogatina foi formado a partir da galera do Warhammer 40K. Então bota isso na sua cabeça. Aquele seu amigo de infância, aquele que é seu amigo há mais de 20 anos, 30 anos, não é obrigado a jogar jogo de tabuleiro com você. Você pode até oferecer pra ele, mostrar que você tem, mas se ele não tiver disposição, se você marcar uma vez e o cara não aparecer, esquece, vai conhecer gente nova e vai montar o seu novo grupo. Obviamente isso no mundo normal. Atualmente nós estamos em pandemia, já estamos tomando vacina, segundo um pouco a onda, que daqui a pouco dá pra você ir pra um monte de lugar conhecer gente nova. Ah Fabrício, então o que eu faço com os meus amigos de longa data? Foi como eu falei, você mostra pra eles que você tem jogo de tabuleiro, que você tem um produto de entretenimento um pouco diferente do que vocês estão acostumados, e deixa a partir deles isso. Eu sempre sinto aqui no canal que a primeira vez que eu viaji com meus amigos e levei jogo de tabuleiro, eu em momento algum forcei nada. Eu falei que eu tinha jogo de tabuleiro e que tinha levado pra viagem. Isso obviamente porque eu já tinha a bagagem do Magic e do Hammer 40K. E partiu deles durante a viagem querer jogar um concept, querer jogar um timeline. Eu cito o dia que eu fui tirar um ronco de tarde e quando eu acordei eles estavam sentados aprendendo o concept e jogando sozinho. Eu não precisei pedir nada. A única coisa que eu fiz foi deixá-los cientes de que eu tinha jogo de tabuleiro. Não forcei nada. Eu sei que isso pode ser difícil pra você. Você pode ter aquele teu casal de amigos que se dá muito bem com você, né? Com o seu casal, né? Com você e com o seu cônjuge. Se vocês estão ali, se se dão bem. Ai, seria tão bom se fulano e fulano, fulano e beltrana, beltrana e beltrana, que saem com a gente pra jantar direto, gostassem de jogo de tabuleiro. Mas isso pode não acontecer. É mais provável que não aconteça. Então não se culpe e não ache que isso vai fazer parte da sua história. Só pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei a jogar um Hammer 40K, eu pensei em montar um exército pro meu melhor amigo, que é um cara que tá comigo há mais de 30 anos, vai a jogo do Vasco comigo, viaja junto, viaja com meus pais sem a minha presença. Sabe, foi um cara muito dentro da minha família. Eu pensei, pô, eu vou montar um exército de Hammer 40K pro Rafael jogar comigo. Eu cheguei a pensar essa parada. Só que o Rafael tá focado no futebol, focado em outras paradas que não tem nada a ver. Eu nem montei. Uma vez eu mostrei pra eles miniatura, ele pô, maneiro pintar essas paradas aí. Virou as costas e acabou. Então eu aprendi que não era isso. Então fica tranquilo, não se culpe. E se um dia, essa classificação de amigos seu querer jogar, não vai levar os jogos que você tá acostumado a jogar com seus amigos gamers. Pega aquele Family Game, aquele Party Game, aquele fillerzinho que roda rápido e vai mostrar pra eles. Eu já vi gente pegando amigo que era no gamer, mas que era fã de jogos pesados, de jogos euro. Aí pegou um Gaia, pegou um jogo mais pesado e botou pro amigo jogar, o cara ficou desesperado e foi embora. Porque pro cara aquilo era trabalho. Pra muita gente, jogo tabuleiro parece trabalho. O cara levanta e vai embora, não vai jogar nunca mais. Então se você for botar jogo pra essa galera, é Party Game, Family Game e Fillers. Use Fillers como se não houvesse amanhã. Jogo rapidinho, jogo que tem associação com jogos já conhecidos como Dominó, Buraco, Sueca. Tem um monte de jogo de vasa por aí bacana que é associado a regras que eles possam conhecer. Então isso vai facilitar a interação. Bem, agora a missão de você ter o seu grupo de jogo. Mais uma vez, esse vídeo tá sendo gravado no dia 27 de janeiro de 2021. Nós estamos ainda em uma pandemia, a vacina já tá rolando, as pessoas já estão se vacinando, ainda não tá podendo aglomerar ir pra evento, nada disso. Mas o que você já pode se programar pra fazer? Sempre procure ver se existe algum evento na sua cidade. Pode ser evento mensal, semanal, ou que não tenha uma regularidade, ou algum lugar que as pessoas se encontram pra jogar. É lá que você vai, gafanhoto. Num primeiro momento, você não vai conhecer ninguém, mas você pode chegar a jogar os jogos que tiverem lá, levar o seu jogo preferido e ver se tem alguém pra jogar. Não force. Eu já vi gente, cara, isso é um absurdo. Eu já vi gente chegar em loja, com um evento rolando, montar o seu jogo preferido numa mesa, ocupar uma mesa e perguntar se as pessoas querem jogar o jogo preferido dele. Isso não é sacanagem não. Tem um monte de gente assistindo esse vídeo, tem um monte de amigo meu que tava comigo que já viu um cara fazendo isso. Ele que só queria jogar se fosse o jogo dele, cara. E a loja lotada, o evento lotado e uma mesa ocupada com o jogo chato dele lá. Então não seja essa pessoa pra tudo virar assunto num vídeo do Aftermath. Então você vai chegar lá, seu joguinho, se tiver alguém jogando, te chamar pra jogar, senta. Você não sabe se você gosta do jogo ou não e se for um jogo que você não goste, senta e curte. Vai fazer, vai conversar com as pessoas. No final, tu pode até virar e falar pô, eu não gostava tanto desse jogo não, mas foi maneiro com essa mesa, me divertir e tal. Bata papo. É assim que você vai conhecer as pessoas e aos poucos as afinidades vão aflorando e você vai saber como montar o seu grupo. Só pra você ter uma ideia de como começou a Fiel, eu conheci o Márcio e o Guilherme na internet num fórum de Warhammer 40k. E tipo assim, durante um ano eu joguei duas partidas com o Guilherme de Warhammer e uma com o Márcio. Eu não me encontrava com eles toda hora, eu não jogava com eles toda hora, mas quando tinham as festas das confraternizações da galera, a gente saía à noite pra jantar, né, cada um com seus parceiros e parceiras, ou a gente não ia jogar, a gente só ia bater um papo, fazer uma reuniãozinha, as pessoas iam. Então a gente jogava muito menos, mas começou a ter uma sociabilidade maior de frequentar, a gente ia muito no Xenânegas que tinha na Barra, a gente se encontrava em muitos lugares pra comer, pra jantar, pra trocar ideia e eles iam quando possível. Jogar mesmo, a gente jogou poucas vezes. O Márcio, que é o meu amigo que eu jogo há mais tempo, eu não devo ter jogado cinco partidas de Warhammer com ele, ele só fazia parte da comunidade. E hoje ele faz parte da Fiel, que é o meu grupo que eu jogo uma vez por semana durante mais de dez anos aí, fácil. Então não se desespere, chega no evento tranquilão, divide mesa, fala qual jogo que você tem, se tiver alguém afim de jogar, bota ele na mesa, jogue, seja aquele cara que vai trocar ideia com a galera, mas fique tranquilo, se você é envergonhado, eu entendo, pode ser complicado, vai quietinho, chamou pra mesa, vai lá, pode falar pouco, vai trocando ideiazinho devagarinho, que aos poucos você vai chegando. E se você for do Rio, fica ligado nos eventos que rola, se eu for num evento e você não conhecer ninguém, tiver sem graça, pode colar lá, vem falar comigo que a gente vai arrumar uma mesa, vai jogar, vai se divertir junto, tu não tem esse papo. E pra gente encerrar esse assunto, de uma forma assim bem rápida que a gente tratou hoje, como é que você mantém esse grupo? Sejam democráticos. Por exemplo, na Fiel, cada um de nós escolhe o jogo que vai ser jogado naquela semana. Então tem a primeira semana que é do Fabrício, depois do Guilherme, depois do Márcio e depois do Henrique. Ué, do Henrique e depois do Márcio? Não me lembro agora. E cada um escolhe o seu jogo e você tem que jogar o jogo que a pessoa escolheu. Então não seja aquele pela saco que quer que todo mundo jogue o seu jogo, mas tu não joga o jogo do Amiguinho porque tu acha ruim. Ou porque é Eurogamer, ou porque é Mery Trash, olha, eu vou jogar não. Para com essa palhaçada. Ou você pode fazer que nem eu faço com o Kaká do blog Eita em Jogo. Ele me manda um relatório de jogos que a gente recebeu das editoras pra fazer conteúdo, pra fazer vídeo, escrever texto e fala pô, vamos encontrar sexta-feira pra jogar isso, 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 isso. Às vezes eu sugiro, eu faço uma contraproposta de algum outro jogo que eu preciso jogar mais cedo, mas a gente já troca uma ideia ali, já fecha aquilo, se encontra na sexta-feira e joga tudo e faz os conteúdos. Então troque ideia com as pessoas, converse, bote o seu ponto de vista com relação aos jogos e lembre-se, nem sempre o jogo que é bom pra você é bom pros outros. Então ceda pra que as pessoas cedam pra você. Bem, rapaziada, espero que o vídeo tenha iluminado essas cabecinhas novas que apareceram no hobby durante a pandemia, durante a nossa quarentena. Se você tiver alguma dúvida, bota aí nos comentários que a gente troca uma ideia. E se você é novo no canal, já se inscreva, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Um beijo, forte abraço. Se for sair de casa, bota uma máscara. Até mais!